O nosso colega de painel, que trouxe a experiência de um dos setores de produção do nosso país, que é o setor de floresta plantada, ele está falando de um setor que precisa de sete anos para uma árvore sair da semente e virar uma árvore adulta que pode entrar no ciclo da produção desse setor. É o tempo de dois mandatos de um presidente da república ou de dois mandatos de governador? E nós falamos de decisões que muitas vezes estão sendo exigidas, estão sendo demandadas, com urgência, com urgência de meses, de um ano, mas quando a gente vê uma apresentação onde alguns dos instrumentos que estão em processo de negociação e de construção podem levar um ano, dois anos para se negociar formatos, modelos aproximados do que seria, por exemplo, a participação dos diferentes agentes, do governo, da sociedade civil, dos interessados diretos, sejam eles quilombolas, indígenas, ou ribeirinhos, outras comunidades que possam estar tendo a sua vida diretamente atingida, e vão reagir a isso, vão reagir como estão reagindo a todo momento, vão reagir como é natural. E as pessoas que estão sendo afetadas, as comunidades que estão sendo afetadas, têm muita dificuldade de aceitar que se demore um ano, dois anos, três anos, para responder, mesmo que, em parte, a sua demanda. Nós tivemos a situação, nos últimos dez anos no Brasil, de termos a continuidade de um mandato, digamos, de um programa de governo que está agora entrando para o seu décimo segundo ano de, digamos assim, de condução, que tem uma gerência continuada. Mesmo essa gerência continuada, ela revela tantas descontinuidades e conflitos internos nessa coisa da decisão do Estado sobre implementar as políticas que são de interesse amplo, que não interessa somente ao Estado, interessa ao Estado, interessa a diferentes segmentos da sociedade, a diferentes conjuntos da nossa sociedade. E me chama a atenção a falta de salvaguardas, de garantias de que os esforços que são feitos por comunidades e por outros agentes, no caso, nós estamos considerando muito aqueles setores que são os setores dos empreendimentos que envolvem investimento, dos bancos, das empresas. Eu fico me perguntando como que nós podemos também nos assegurar de que o Estado, ao promover as políticas, esteja realmente promovendo políticas com o compromisso de sua efetiva implementação e da sua manutenção no longo prazo. Há 30 anos atrás, 89, 90, eu participei da iniciativa de questionar a construção do complexo hidrelétrico lá de Altamira. Essa hidrelétrica que hoje, essa barragem que tem o nome de Belo Monte, naquela época, ela tinha o nome de Cararaô. E a construção daquele complexo, naquela época, ele foi tão questionado que ele saiu da pauta, saiu do programa do governo. Alguns de nós que participaram daquele processo, entendeu que o governo brasileiro ia refletir sobre aquele episódio tão grave. E que ia se educar, redirecionar a sua prática. Ora, se há 30 anos atrás o governo brasileiro tivesse adotado algumas daquelas recomendações, ele teria tido, pelo menos a década de 90 inteira e a primeira década agora do século XXI, para implementar ações que pudessem chegar nisso que nós estamos chamando de diálogos, que antecipam cenários e situações e que evitam e que possam ajudar a evitar ou que podem diminuir o conflito previsível nessas situações. E é muito interessante que vem quase 15 anos depois, a Convenção 169, com indicação de que os estados nacionais tinham que fazer aquilo que nós estávamos reclamando no final da década de 80 e 90. Então a Convenção 169, ela é um reclamo que essas populações fizeram. mesmo que se tenha a impressão de que esses povos não problematizam a sua relação com os estados nacionais e com os empreendimentos que impactam as suas vidas, essas populações fizeram chegar aos organismos internacionais como a ONU e a OIT, a OEA, as suas reclamações no final do século XX a ponto de nós termos hoje uma declaração internacional que trata dos direitos dessas populações e que os governos nacionais, mesmo aqueles que dizem que já reconhecem esses instrumentos, eles continuam não implementando as mudanças necessárias dentro da estrutura do Estado para que essas práticas aconteçam do ponto de vista da regulação do governo, do Estado e que outros setores ativos da sociedade possam tomar como orientação e proceder dentro daquelas diretrizes. Esse episódio que aconteceu com os tupiniquinhos, guaraní no Espírito Santo, quando uma atividade produtiva se instalou naquela região e ocupou territórios tradicionais dos guaraní e tupiniquim, eles aconteceram com plena conveniência das agências do Estado. O governo federal concedeu e o governo estadual homologou as áreas de ocupação para a atividade de plantio de floresta nativa em cima de terra indígena, sabendo que era terra indígena. No Mato Grosso do Sul, onde estão agravando esses conflitos dos índios terem que enfrentar tropas especiais de polícia do governo, o governo também, na década de 60, na década de 40 e de 50, distribuiu terra para os fazendeiros, sabendo que era terra dos índios. O antigo Serviço de Proteção ao Índio tinha nas suas bases de dados os mapas e as coordenadas de todas aquelas terras que foram ocupadas no Mato Grosso do Sul nos últimos 30, 40 anos por empreendimentos de soja, cana-de-açúcar, usinas. O governo sabe disso. Esse fato de nós ainda termos uma agência que não diz para que existe, que é a Fundação Nacional do Índio, ela me deixa num vazio absoluto de interlocução. Aquela necessidade que a gente tem de reconhecer o outro, de ver o outro e dialogar com o outro, fica um buraco no meio do caminho. Nós deveríamos ter presente, nesse seminário nosso, a representante dessa Fundação Nacional do Índio, que a semana passada não suportou mais os maus tratos de dentro do governo, adoeceu e renunciou ao cargo. Mas isso tem acontecido nos últimos 10 anos, 20 anos, ninguém aguenta aquilo. Se o Estado ainda tem uma agência que adoece os gestores a um grau tão perturbador que o SUS vai precisar abrir um serviço especial para socorrer eles, então o Estado não está vendo que tem um pedaço do organismo podre, doente ali, e não se move para curar a coisa. Jogar a culpa nos índios ou dizer que nós não temos antropólogos e especialistas no assunto é uma malvadeza. O Estado precisa ser responsabilizado mesmo sobre a sua omissão.